Aleluia em teu conhecido pregador, hoxa pura de Jesus E creio que o Senhor vai continuar falando conosco nesta noite Vamos adorar o nome santo do Senhor Aleluia, e você que veio aqui para enaltecer, bem dizer e adorar a Ele Abra o teu coração nesta noite Ofereça pra Ele o teu melhor nesta noite Porque Ele é merecido, aleluia A honra e a glória que é pra ti, Jesus Recebe com um cheiro suave, Deus Aleluia Amanheceu E tudo está do mesmo jeito que ficou Ficou Anoiteceu E nada pra você Mudou Mudou O dia vem O dia vai A noite chega A noite vai, vai E você Está aí Chorando Sofrendo E você Está aí Chorando E sofrendo Mas escuta Mas Deus Vai mudar Tua história Vai mudar A tua vida Mas Deus Vai por mim Nessas lágrimas Só precisa E não tem fé Vai restaurar Só precisa ter fé Vai transformar Só precisa ter fé Vai curar Só precisa ter fé Vai libertar Quando você Vai mudar Só precisa ter fé Vai mudar Só precisa ter fé Vai curar Oh Deus Jesus vai mudar Oh Ele vai mudar A tua história O dia vem O dia vai A noite chega A noite vai, vai O dia vai O dia vai Deus vai mudar tua história, vai mudar a tua vida, mas Deus vai por mim nessas lágrimas, só precisa de não ter fé, vai restaurar, só precisa ter fé, vai transformar, só precisa ter fé, vai libertar, só precisa ter fé, vai curar, vai transformar, só precisa ter fé, vai curar, só precisa ter fé, vai libertar, só precisa ter fé, vai mudar mais Deus, Deus vai mudar tua história, vai mudar a tua vida, mas Deus vai por mim nessas lágrimas, só precisa de não ter fé, vai restaurar, só precisa ter fé, vai transformar, só precisa ter fé, vai libertar, só precisa ter fé, vai curar, vai transformar, só precisa ter fé, vai libertar, só precisa ter fé, vai restaurar, Só precisa que a fé Vai mudar Oh, aleluia Quantos creem que o Senhor vai fazer o impossível em nosso meio nesta noite Oh, maravilha, Jesus Aleluia, Deus Aleluia Oh, glória a Deus